Transparente, que é o soco. Se pegar saco transparente, vai queimar o leitoso. Assim. Esse fundo dele, você vai cortar aqui embaixo, ó. Vai ficar que nem uma saia. A saia que o Virgílio usa todo dia. Cadê tua saia, Virgílio? Esqueceu hoje? Vira isso que eu fiz. Repara, ó. Aqui é brincadeira, ó. Isso funciona. É um dos tipos que pode ser feito, ó. Certo? Aquele caixa que já não limpamos? Aquele grande ali, ó. Olha como é que você vai ensacar, um por um, ó. Se você não fizer isso aqui, você vai colher um caixa. Então, os caixos menores, você deixa pros passarinhos, não ensaca. E os maiores bacanas, vocês ensacam pra vocês. Pra nós tomar rafinhos. Deixar alguns pra eles também. Olha aqui, ó. Olha aqui. Não tá aberto aqui? Ó. Esse é um dos saquinhos. Eu trouxe um outro também, que eu vou mostrar pra você. Ó. Um por um, ó. Olha aqui. Esse é um dos materiais, tá? Como o teu é carramanchão, esse tipo de plástico resolve muito bem. Porque o sol não vai queimar aqui. Tem folha por cima. Ó. Duas voltinhas. Não vai dar não, não. Duas voltas, ó. Repara. Ele não solta mais, ó. Repara. Ó. Você só faz assim, não é? É. Ela faz assim. Ó. É uma saia. É uma saia. É uma saia. Aí não precisa tirar pra você ver. Ajuda muito. Pra ele entrar pra dentro. É. Porque ele vai tá por cima. É. Ele não vai ter como entrar por baixo. Ele não entra por baixo. Ele tá em cima. Ele não vai ter acesso. É você que não conhece nossos passarinhos. Como senão? Eles vão fazer de macharré. Não, não faz. 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 Mas ó. Como você vai deixar os pequenos no pé. É. Os cachinhos miúdos não tiram. Deixa todo ele pras abelhas e os passarinhos. Eles se distraem naqueles outros cachos e esquecem eles. Certo. É só isso. E outra. Até isso aqui assusta eles um pouco. Isso aqui eles assustam. Não, eles acostumam. Não. Assustam um minuto. São mais perto que nós. Depois volta. Volta. Pode esquecer. Depois eles falam. Isso aqui é pros trouxas. Pros trouxas dos humanos. Nós não caímos nessa. Quando você vê algum cacho que tá muito perto um do outro. Que está solto. Você consegue ver que tá dois juntos. Num maiorzinho. Você pode colocar dois cachinhos. Também pode. Quer ver? Ai, o filho do chão. Não, mas aqui não pode. Não pode. Gente, o saco vazio não para em pé. Vamos fazer uma pau? Não, já vai. Não, já acabou aqui ó. Prepara. Nesse caso que a gente arrumou. Soltou. Sacar todas as áreas. Tô enxergando. Eu já vi que esses dois. Eu posso pôr num saco só esses dois ó. Porque eu tô enxergando. Não tava bagunçado? Já vamos lá. Nós arrumamos. Nesse caso. Ó. Quando estão paralelos e encaixam no outro. Olha. É. Não tem dois aqui dentro? É. Tem espaço. Tem espaço. E aqui você vai dar. Um para nós e um para o passarinho. Para nós e um para o passarinho. Olha, repara. Olha aqui. Sr. Juscelino, dois para nós e um para o passarinho. É. Esses passarinhos comem muito. Olha aqui ó. Aqui não tem dois? Olha aqui por baixo. É. E quando você for examinar a videira toda semana. Você vai levantar, vai olhar, tá com uma tesourinha. Viu um outro grão bichado. Tira na hora. Hum. E abaixa o saquinho outra vez. Certo. E onde compra esse saquinho? Isso aqui é um grão com casa de saco plástico. Ah, eu compro lá naquela mulherzinha lá. Você compra um leitoso. Você compra um leitoso. Assim, desse jeito. Não transparente. É, não. Eu sei, eu sei. É um jeito. Tem outros jeitos de ensacar. Esse é um deles. Eu trouxe um outro no meu carro. Que eu chamo de tule. Que eu vou mostrar o que é. Ó. Ó. Só porque eu tirei três folhas. Repara, ó. Apareceu? Não. É três folhas. Aí. Limpou, limpou. Pulverizou e sacou. Olha o que é tirar três folhas. Gente, é muito simples. E essa rozeira? Será que não tem que cortar ela também? É, mas eu cortei. Já cortei. Já cortei. A rozeira tá virando uma... A corteira é por aqui. Olha, compadre. Vai tirando e puxando os cachos pra baixo. Que coisa. Não tem mais isso aqui? É. Mas acho que na japonesa, lá perto de casa, acho que tem sim. Arruma os cachos, solta. Se tiver vai ser um milagre. Olha, olha aqui ó. Primeiro, ó esse material viu? Muito bom. Está na tua mão. É, eu vou ver se eu acho. É aqui. Isso que você tá vendo ó. Às vezes aparece muito cacho. Já viu o pessoal perguntando no grupo. Aqui. Deixa eu só tirar mais desse aqui. Ó, você tá vendo? O cacho fica em cima do negócio. Não, vai arrumar. Tem que arrumar. Eles tem que vir tudo pra baixo. Tá vendo? Ó. Esse aqui ó. Repara isso aqui ó. É, tem muitas elas pequenas também. Então, muita gente que não conhece, acha que isso é doença. Não é. O cacho tá muito apertado, eles foram expulsos. O próprio cacho soltou. Vai ser na minha mão ó. Aqui. É. Olha como ele saiu. É. O cacho já guspiu. Ele tá dizendo o que? Me limpa. Olha. Eu tô tumultuado. Aqui ó. Ele tá no arame aqui ó. Nossa, enrolou aqui. Enrola então. Não sai pô. É, o cachinho tava ali. Azul foi crescendo e laçou. Então, ele já era pra ter tirado. Você tira 3 grãos ó. Voltou pro lugar. Olha o tamanho do cacho. É. Agora tira 8, 10 grãos aqui em volta. Aí você põe o tule. Quer ver o tule? Dá por gentileza. Só pra senhora ver. Nesse caso, ele é todo fechado esse tule. É. Enquanto o plástico a boca é aberto. Pra não esquentar. Esse aqui já protege todo o cacho. É arejado. O que amarra ele? Com areminho. Faz um saquinho. Ah, com areminho. Aqui ó. Eu uso isso aqui há 4 anos. A uva fica uma maravilha. Uva. Caqui. Manga. Eu vou comprar dele. Peça e tal. Aí você faz um. Olha. Arejado. Arejado. É. Entra no solar. Não entra nem mosquinha. Ali entra mosca embaixo. É. Não tem saquinho assim. Aqui é 1000%. É. Se você conseguir fazer esse saquinho assim. É preferível do que a sacolinha branca. Se não achar, a sacolinha branca quebra o galho. Quebra o galho. Quebra o galho. Mas esse é 10 vezes melhor. Tá aqui ó. Trouxe um desenho pra vocês. Percebeu? Você viu onde tava o cacho e onde não tava? É. É isso. Ali tem um monte preso. Tá vendo? Entendeu? Na hora que vai tirar a folha, tirar o galho, você vai arrumando. Vai com a tesourinha, com jeito. Jesus. Você pode levar, olha. Como exemplo pra senhora. Aí eu tenho que fazer maior, né? Maior um pouco. Porque tem cacho maior que esse aqui. Ó, tá vendo o tamanho desse cacho aqui? A senhora pode fazer assim ó. Vou dar uma dica. 100. 100 desse tamanho. E 100. Aqui tem 200 pra sacar. 250. E mais 150. Mais ainda. 150. Quatro dedos mais compridos. Mais compridos, né? A largura tá boa. Só o comprimento mais quatro dedos. Então só faz 100 assim. E um 150 maior. Mais comprido. Porque só tem cacho grande aqui ó. É. Esse aqui já é pequenininho. Já fiz calda bordalesa. E quando era pequenininho assim, eu fiz isso ó. Na romã. Eu já fiz isso três anos atrás lá. Ai, vocês vão me ensacar umas romã. Vou aproveitar umas boas. Então esse tule, ele vai bem até nos meus pêssegos. Ele respira tudo. Respira. Nos pêssegos nosso lá. Eu cheguei já a usar isso também. É. Aqui ó. Aqui ó. Não vem mosca, não vem nada. Já tem que fazer mais um pouco. Pulverizou bordalesa na fruta. Calda bordalesa. Ele tá disto a manique com a fruta. Ensaca. Não dá doença. Legal, né? Ok. Aí você vai pulverizando as folhas. Sim. Nas folhas sim. Entendeu? É isso pessoal. Tá explicado? Tá mais do que sim. Estamos liberados. Nota mil. Nota mil. É isso. É mistério. Tchau.